E olha essa história absurda. Em Andradina, um homem morreu atropelado por um amigo ontem à noite. O crime aconteceu depois de uma briga. Segundo a polícia, o Wilson Manuel da Silva, de 39 anos, chamou um casal de amigos para beber. Todos estavam na casa dele quando começou uma briga. Segundo o boletim de ocorrência, o Wilson teria assediado a mulher do amigo, que resolveu tirar satisfações. Primeiro, o amigo atacou o Wilson com uma faca. Como a vítima correu, o suspeito pegou o carro e atropelou o Wilson. O motorista ainda teria dado marcha ré para atingir o amigo mais uma vez. O Wilson foi socorrido, mas não resistiu. O suspeito está foragido.